O deputado federal Nicolas Ferreira e o vereador Fernando Rolleren estão enfrentando um processo na justiça, movido pela humorista Ana Virgínia Teixeira, conhecida por abordar temas políticos de maneira bem-humorada nas redes sociais. A denúncia busca uma indenização de R$ 90 mil após a dupla compartilhar uma foto da comediante ao lado do ministro da Justiça, Flávio Dino, identificando-a como uma dama do tráfico, conforme noticiado pelo jornal O Globo. O material em questão exibe a humorista ao lado do ministro Flávio Dino. Bolsonaristas disseminaram a fake news, afirmando que se tratava de uma mulher casada com um chefe do Comando Vermelho. Após a circulação da mensagem falsa, em novembro, Virgínia fez um post desmentindo a farsa. A que ponto chega o bolsonarismo? A esse ponto aí, ó, olha ao que estão me associando. Mas vão ter que provar. Inclusive vão ter que provar até que eu sou amazonense. Eu estou na UTEI do Hospital do Rio Grande do Norte com minha filha hospitalizada. E os bolsonaristas fazendo isso aqui, disse a humorista na publicação em questão, que acompanha... Então a carne cada vez mais se transforma num produto de luxo pro mundo todo. É uma realidade. E a história. Você pode ver. O PR, o PP e os republicanos entraram nesta quinta-feira 28 no Supremo Tribunal Federal com uma ação para garantir a eficácia do projeto de lei que estabelece a tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Pela tese, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. No dia 14 deste mês, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei que validou o marco. Em setembro, antes da decisão dos parlamentares, o Supremo decidiu contra o marco. A decisão da corte foi levada em conta pela equipe jurídica do Palácio do Planalto para justificar o veto presidencial. Na ação encaminhada ao Supremo, os partidos alegam que o Congresso exerceu sua competência legislativa ao validar o marco temporal, em cenário de discordância republicana entre poderes acerca de determinado conteúdo normativo. A última palavra em um regime democrático sempre deve ser do poder legislativo, verdadeira casa da democracia, argumentaram os partidos. Por meio de sorteio eletrônico, o ministro Gilmar Mendes foi escolhido para relatar a ação. Não há prazo para decisão. Seu desejo é uma ordem, poderia dizer o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao determinar, nesta sexta-feira, 22, a prisão de Marcos Soares Moreira, que passou 120 dias, preso no Complexo da Papuda por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Conhecido na horda extremista como Patriota Capixaba, Moreira, que recentemente foi colocado em liberdade sob a condição de cumprir medidas cautelares, resolveu desafiar o STF e gravou um vídeo com ataques aos ministros da corte e pedindo para ser preso novamente. Mesmo ciente dessa proibição de uso das redes sociais e demonstrando total desprezo pela justiça, o denunciado publicou dois vídeos em redes sociais, nos quais ataca esta corte e profere diversas ofensas à honra dos ministros que a integram. Em uma das publicações, convoca manifestantes para, no dia 12 de outubro de 2023, irem às ruas contra essa pauta absurda que esta justiça está colocando para ser votada para liberar o aborto, escreveu Moraes em sua decisão. Eu só quero as minhas joias. As joias são minhas, Serena. Passei a vida toda por conta dessas joias. Elas são minhas por direito. Sei que as joias só podem estar no quarto e você não vai me impedir de subir. As joias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou nesta quinta-feira, 28, a lei que institui a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, após o Congresso Nacional derrubar os vetos. Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto, a medida foi aprovada pelo Legislativo em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que havia descartado a tese de que devem ser demarcados apenas os territórios ocupados por indígenas, em 1988. Data da promulgação da Constituição, a votação dos vetos foi marcada por protestos do movimento indígena contra o marco temporal. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, criticou a medida durante seu discurso e depois acompanhou a sessão no plenário. Após a votação, Guajajara afirmou que o governo federal deve entrar com um pedido para que o STF analise o caso, indicando a possibilidade de judicialização do tema. O Ministério dos Povos Indígenas vai acionar a Advocacia-Geral da União para dar entrada no STF a uma ação direta de inconstitucionalidade a fim de garantir que a decisão já tomada pela alta corte seja preservada, assim como os direitos dos povos originários, declarou a ministra. Veículos de imprensa da mídia corporativa, entre eles Valor, o Globo e o All, vêm divulgando reportagens sobre suposta queda nas vendas de Natal, este ano, que omitem uma informação importantíssima em suas manchetes, induzindo os leitores ao erro e passando a impressão de que a economia brasileira estaria em crise. Natal tem pior venda em três anos, diz, por exemplo, chamada de matéria do site Valor publicada nesta terça-feira 26. Outros jornais seguiram a mesma linha em seus títulos. Todas as reportagens em questão usam como base um levantamento feito pela Serasa Experian, marca de análises e informações sobre crédito, que aponta a suposta queda de 1,4% nas vendas de Natal, em 2023. O estudo leva em consideração as vendas no período de 18 a 24 de dezembro, apenas em varejo físico, isto é, não são incluídas as vendas em lojas online. Além disso, a metodologia da pesquisa consiste em consultas realizadas pelos lojistas no banco de dados da Serasa Experian, no momento da venda ao consumidor. Um fator importantíssimo para medir a quantidade de vendas no período natalino, entretanto, foi desconsiderado no levantamento. Os pagamentos feitos via PIX, ou cartões de débito e crédito, não foram contabilizados. Tal informação não consta nas manchetes de nenhuma das matérias de veículos da mídia corporativa sobre o assunto. Um governo que não trabalha para as pessoas de bem. Um governo que não trabalha para todos. Todos. Porque quem é surdo oralizado vai conseguir entender. Essa é a política contraditória desse atual desgoverno. Essa é a política que fala que cuida da mulher, mas que está tirando o auxílio. O auxílio gás, o Bolsa Família, isso afeta a família, isso afeta a mãe. Quantos lares nós temos mulheres sozinhas, trabalhando e lutando pelos seus filhos? Quantas mulheres carregavam baldes, latas de água na cabeça. Bolsonaro veio e levou água para o Nordeste. O que eles fizeram? Acabaram com a obra. O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou um vídeo com imagens antigas em suas redes sociais nesta quinta-feira, 30, para tentar disfarçar o grande fracasso que foi a volta de seu pai ao país. Ao som da música Sweet Dreams Are Made Of This, da banda Eurythmics, o deputado editou juntos o vídeo em que Bolsonaro aparece cumprimentando os passageiros no embarque desta quarta-feira ao Brasil a imagens antigas. Em uma delas, Bolsonaro aparece ao lado da ex-primeira-dama, Michelle, na convenção do PL no ano passado. A recepção a Bolsonaro, no entanto, foi indisfarçavelmente um fracasso. Pouquíssimas pessoas compareceram, tanto no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, quando a sede do Partido Liberal, na região central da capital federal. A volta do ex-presidente, que até dezembro arrastava multidões agora, é recebido com menos de uma centena de pessoas, tanto no aeroporto quanto na sede do PL. Bolsonaro é um ladrão de joias. É isso. Olha só, o Tribunal de Contas determinou que ele devolva as joias, os relógios de brife, as armas que ele ganhou enquanto presidente da República. Isso é patrimônio da União. E ele levou pra casa. Ele e a sua mulher. Olha só, gente. Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico. Já está inelegível três vezes. Esse não vai voltar. Vamos continuar defendendo a democracia em nosso país e punição pra quem rouba o poder público. A idajuíza Gabriela Hard, substituta de Sérgio Moro na Lava Jato, Jorge Hard, filho, está envolvido em um esquema de roubo de tecnologia da Petrobras, a Petrozix, para lucrar no exterior, conta o jornalista Leandro Demori. O engenheiro químico obteve documentos classificados como corporativos, reservados e confidenciais da Petrobras. O material acessado por Jorge Hard e três funcionários aposentados, segundo a reportagem, resultou em uma trama que descambaria em investigações sobre pirataria industrial, uso indevido de documentos secretos, armações contra a petroleira, e uma tentativa de vender um processo de transformação do Xisto, que seria uma cópia do Petrozix. Substituindo Moro, Gabriela Hard foi responsável pelos processos da Lava Jato, na 13ª Vara Federal de Curitiba. A atuação de Jorge Hard no esquema, porém, passou em colume pelos responsáveis pela operação. A Engevix, para a qual Jorge Hard trabalhou, teve seus negócios revirados pelos investigadores da Lava Jato. Foi Gabriela Hard que determinou, por exemplo, a prisão de José Dirceu, por acusação de ter recebido propinas da própria Engevix, que empregou seu pai. O caso da Petrozix, no entanto, passou em branco pelos olhos sempre atentos de Curitiba. E aí, o Bruno Augusto, prefeito, agrediu com dois socos o Leandro e alguém dele lá, algum que anda com quatro em volta dele, deu uma cadeirada nele, está machucado o braço. Inclusive, a funcionária que estava na cozinha assistiu a cadeirada que o Leandro tomou, que o Leandro Salsi tomou. Foi um horror, um show de horror. E aí, a Gleiva estava com o telefone, ela estava filmando a hora que o Bruno saiu lá de dentro da cozinha. O Jonathan puxou o telefone da mão dela, o telefone caiu no chão, ele pegou e colocou no paletó. Foi um show de horrores, realmente. Ele agrediu o Leandro Salsi, deu dois socos nas costas dele, empurrou ele e o senhor da mesa lá na cozinha, gritou com todo mundo, fez a maior bacharia, porque o projeto dele não foi aprovado. Ele não aceita levar um não, entendeu? Aí fudeu, minha filha, porque tinha uma dívida dele de INSS dos funcionários que ele não paga. Ele desvia o dinheiro do INSS dos funcionários, entendeu? Aí estava no meio para poder pagar os funcionários. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, levou apenas duas horas para negar um pedido do Tribunal de Contas da União que solicitava, em caráter de urgência, a revogação de uma decisão para autorizar pagamento de penduricários a juízes federais de quase um bilhão de reais. Quem recorreu ao Supremo em nome do TSEU foi a Advocacia-Geral da União. Enviado na sexta-feira, 22, o pedido de suspensão chegou à corte às 18 horas. Logo na capa do documento havia a inscrição urgente escrita em vermelho. A AGU argumentou que uma das atribuições do presidente do STF, segundo o regimento interno da corte, era a de decidir questões urgentes, em períodos de férias. O Supremo está de recesso desde a quarta-feira, 20. O pedido era para revogar decisão do ministro Dias Toffoli, que esta semana, assinara despacho dizendo que o TSEU não tem competência para impedir pagamento autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Às 20 horas, Barroso respondeu ao pedido da AGU, dizendo que o caso dos penduricários para juízes não se enquadrava nas decisões urgentes previstas pelo regimento, e encaminhou a solicitação para o ministro Dias Toffoli, que é o relator do processo. Em uma tentativa de reconstruir as relações com o Supremo Tribunal Federal, aliados de Jair Bolsonaro, têm buscado se aproximar de membros da corte, visando, principalmente, estreitar laços com Flávio Dino, que teve o seu nome aprovado para integrar a corte. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megari, do jornal O Globo, dois ministros do Supremo relataram à coluna que, durante a campanha de Dino, junto a senadores, para sua aprovação para a corte, foram procurados por aliados de Bolsonaro. Eles se dispuseram, segundo os magistrados, a colaborar para angariar votos pela aprovação do ministro, que sofreu forte resistência da ala da casa alinhada ao ex-presidente. Esse movimento coincide com gestos de aproximação de aliados de Bolsonaro em relação ao Supremo. Advogados e interlocutores do ex-mandatário aproveitaram a crise desencadeada após o voto do líder do governo, Jacques Wagner, em uma proposta que limita as decisões monocráticas do tribunal, para se aproximarem de alguns ministros.